Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui com mais uma partida da décima segunda temporada do campeonato da W3 Champions, rendendo os melhores do mundo. A lutar aí por uma premiação que tá chegando em 4 mil dólares. Ao todo aí, tudo levantado pela comunidade. A W3 Champions é a plataforma da comunidade com modo ranqueado pra todo mundo jogar. Desde 2020, acho. Olha só, o labirint já tá enchendo bastante o saco do Colorful, atrasando bastante o farm dele. E falando nele, né? Labirint, jogador undead, que está sobrevivendo na W3 Champions, vai enfrentar um dos melhores elfos desse planeta, que é o Colorful. Última série de hoje. Depois disso, teremos final da Winners, nesse domingão, com o Happy contra a Foggy. Depois, a semifinal da Losers, a final da Losers e a grande final, domingo, começando a partir das 9 horas da manhã. A voz já tá começando a falhar um pouco. Dizem que dá ficar falando por 4 horas seguidas. Tem fim de estar meio troll. Troll. Vou assistir dentro do jogo, rapaziada. Vou assistir dentro do jogo, porque tá zoado aí. O rolê está zoado. Então, só pra vocês verem como é que funciona o rolê aqui, vou ter que abrir o jogo. E já vou acelerar pra até a parte onde a gente tava vendo, né? O Undead farmou o primeiro campo. Hoje o Clean Feed está troll com a gente, amigos. É o sistema do W3, do Flow TV. Dá pra entrar em partidas privadas agora. Então, vamos lá. Vamos acelerar até a parte onde eles estavam. E tá 0x0 para os 2. Colorful contra Labyrinth. Eu formo o primeiro campo. E casinho e Demon Hunter. Vão se encontrar. Aí. Tá evitando o farm do garoto. Então, tamo aí. Até o momento que... A gente... Estava... A gente tinha parado ali na transmissão do Clean Feed. T2. Já disponível. TKzinho vai tentando farmar, né? Ele quer pegar o level 2 pra ter acesso à aura e tentar forçar um Surround pra cima do Demon Hunter. As tropas de um jogador estão sob ataque. É o que ele consegue fazer aqui. Vai roubar, vai roubar, vai roubar. Não. Não consegue. Pega o level 2. Agora tem aura. Velocidade de movimento aumentando. Consegue cercar agora com mais facilidade as unidades dos elfos. Começando pelo herói. Tá indo aí. Corre, corre, corre. Atrás do Demon Hunter. Fica do ladinho dos Crips. Acaba perdendo um golpe por ter estartado o Ogrão, cara. Chamou o Ogrão pra tirar a X1. E o Ogrão ficou realmente pistola. As tropas de um jogador estão sob ataque. Armando do outro lado. Pega a varinha de ilusão. Vai tirar aí valor. E mais um item. Provavelmente ele vai utilizar depois que terminar o campo. Vai ter mais uma ilusão aí de scout. Sempre pra conferir o que o adversário tá pensando fazer. Já encontrou por aqui. Adversário. O Elf quer fazer esse campo. Já pega o level 2. Roubou o item aqui de baixo. E labirinte farmando também pra roubar os itens do lado de cima. Um Rothernaga. Uma eliminação. Um gol. Double Uncente of Lore. Muito provavelmente vai desenvolver o jogo aí pra ursos. Já pega o level 3. Chega na tier 2. Andete pode puxar a Naga pra tentar contestar a Naga do outro lado. Pode puxar o Lich. Ele vai dar Insta T3. E vem na contestação. Consegue eliminar. Parqueirinha. Com o level 3. Já tem esse potencial de... Muito dano mágico. Só fica a longa distância. Pra não tomar mana burn. Enquanto pode contestar aí o resto do campo do adversário. Já utiliza. Death coil. Tenta Força Surround. Por enquanto ainda não consegue. Coloful numa situação aí de tensão, cara. Farmando com Ancente of War. Apanhando demais. Levando muito tempo pra matar o Golem. E o Shadow Priest por aqui, cara. Sempre curando. Olha a dificuldade que o Coloful tem em fechar esse campo por aqui com o Death Knight sempre na cola. Vai cair, vai cair, vai cair. Caiu o Ancente of War. Acaba caindo por aqui. Labyrinth só de olho. Só de olho. Vai conseguir. Não. Não consegue a eliminação. Pega um item. Ok pra esse momento, mas como não vai focar em somente Driades, isso aqui vai perdendo o valor durante a partida. Cancela a poçãozinha. E por enquanto, o jogo desenvolvendo aí. As tropas de improbadores estão sob atalto. Os Ursos. Consegue roubar. Devil Hunter. Vou pegar logo esse level 3. Precisa do Mana Burn. Estão precisando demais o Mana Burn. Qual vai ser o terceiro herói pro Labirant? Ele pode se manter com Death Knight e Leech. Mas ele também pode tentar puxar Uma Naga Inclusive Naga agora faria Sentido Teria um valor especial Porque já chegou na T3 Ele vai gastar bastante gold agora pra orb Comprou a orb por aqui Precisa da orb pro lit Diminuiu a armadura, é essencial Vamos ver se ele vai ter Gold suficiente pra quando passar Aqui do lado da taverna pra comprar o terceiro herói Consegue fazer um pouco de pressão Demorante ainda não está no level 3 Cuidado aí de pegar esse level 3 Level 2 já pro lit Primeiro os ursos já vão aparecendo O upgrade tá pra terminar Por enquanto Sem terceiro herói Para Undead Tá tranquilo Ele cresce Bem Com esses dois heróis Um combo que cada vez vai incomodando Mais os elfos Olha como um Demon Hunter Apanha Tem Steffi já Tem Steffi já Consegue primeiro Consegue primeiro Abaixo importante Vai conseguir dar acesso aí A backline Consegue forçar pra cima dos heróis Mais uma Drede eliminada Mais uma Drede eliminada E uma Finge também 39 para labirintes Para labirintes Coloful 39 também E mais uma Finge Sinto que o Coloful tá levando a melhor nessas trocas por aqui Vai conseguir mais uma Finge Corre, corre, corre Ele não está com botinha Dá só mais um hit Tá aí Garantido 37 E limpa Com boa parte dos gols Boa parte das Finge E a Destroyer ainda está por aqui Sem falar que tá abrindo expansão do outro lado Colorful Importantíssimo Se ele consegue Enrolar bastante a partida Na parte de baixo do mapa O jogo se desenvolve bem pra ele Mas por enquanto ele não vai ter Tanto recurso assim Tá com uma economia de madeira bem baixa Vai ter que sobreviver com poucas coisas Durante Esses próximos minutos Porque Isso daqui vai levar tempo ainda Preciso terminar aqui Preciso terminar aqui Ele consegue Um item grande Item de armadura Item de campo vermelho Sempre importante Qual foi o item? Tem um porzinho aumentando o dano dos ursos Tá aí Aumenta mais 3 Olha o dano Aqui embaixo o que nós temos? Nagra como terceiro herói Como eu tinha comentado Funciona bem Dá um slow Segura aí os ursos dos elfos 20 mais 5 Ao todo já tá com mais 12 Cinto de força do gigante Tá aí Tá buscando a expansão Dreads 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 Mais ursos Vai voltar pra base Recuperar bastante vida Secou as muels E agora É a luta Pra tentar segurar Essa expansão Já está de pé Urso eliminado Dois ursos eliminados A habilidade vem forte Com essa composição aí Três Destroyers Massacram os ursos Com facilidade No entanto Tem como cobrar Paulo Fujaco Cobrou Aí duas Fiends Vai tentando cobrar Naguinha Naguinha já foi de base Muito rápido Mas tinha uma ink Calculadíssima Essa ink Pra cima da naga A naga vai voltar E labirint vai abrindo Uma vantagem Muito importante Vai forçando O colo A recuar Para a base E a expansão Está completamente Exposta Agora Precisa recuperar a vida Recupera a vida Recupera a mana Urso já vai Aparecendo por aqui Pra recuperar a vida De geral Expansão sendo contestada Labirint Cinquenta e seis Contra Cinquenta e três Acontece a demon hunter Que ainda tem uma poçãozinha De invulnerabilidade Pra aguentar As pancadas Por ali A skinlight já está sem mana Agora o foco Volta novamente Pra cima da naga A naga não pode ser curada Ela é rapidamente Eliminada por aqui Agora o foco Vai indo pra cima Do Lich O Lich Também acaba caindo Não consegue passar O teleporte A tempo Pra ninguém Destroyers Em cima Não tem urso Que sobreviva Aperante os Destroyers Só que eles não conseguem Os Destroyers Não conseguem causar dano Nas Dryades Defknight Vida baixa A gente tem que forçar o teleporte Colophon defende a expansão E ainda cobra um Destroyer Na volta pra base Queria que foi uma defesa Agora boa Ele perde o primeiro teleporte Quando ele precisou voltar pra cá Tava uma situação complicada Mas cobrou dois heróis De uma só vez O jogo mudou Agora A favor do Colophon Que agora tá tirando Ursos 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 Sem parar Muitas Dryades Também vivas Dryade Contesta isso daqui Isso daqui Não contrasta Dryade Dryade Lembrando Invulnerável a magia Não toma dano De magias Nem de dano Mágico Então tamo aí Quanto tempo de geleiro é aí? Alguns Segundinhos Eu tô assistindo dentro da partida Porque o confide Está zoado Tenta contestar Pra cima da Naga A Naga vai correndo Vai correndo Vai correndo Vai correndo Não consegue finalizar Tem um Hunter Vem pelas costas Pra tentar manter as coisas de pé Pra tentar proteger A Naga Que tá lá do outro lado Consegue derrubar Uma estátua E a situação do labirinto Vai se complicando Cada vez mais Foz pra cima do Lich Lich tá com a vida baixa Força Poção Pra sobreviver Mais alguns segundos Lemo Hunter Salvo Pelo Steff Mais algumas eliminações Pra cima De todas as unidades Naguinha Vai eliminando Uma por uma Tenta a força Pra cima do Lich Lich é curado No último segundo Ursos Vou tentando Contestar Aqui no chão Muitas Finds vão caindo Também Heróis Completamente Perdidaços E Colufo Vai cobrando Muitas unidades Labyrinth Deixa o jogo Daí Colufo Abre 1x0 Tirando o valor Da expansão Expansão Foi essencial Pra que o Colufo Tivesse Supply Pra defender Primeiro ataque Na expansão E depois E ficar Suprimindo Qualquer outra Movimentação Do labirinte Pelo mapa Tem mais Alguma Observação E agora Não Enquanto Ainda não É porque Foi um jogo Assim Bem metagame Bem carinha De metagame Deu uma Hunter Naga Contra É Death Knight Elite Mas eu Achei bem interessante A movimentação Do Colufo Direto em cima Dos heróis Conseguiu cobrar Muito rápido A Naga O Elite Ficou ali Numa situação Meio torta O labirinte Tentou passar O teleporte Mas teve que Contornar Toda a batalha Pra quando Ele ia entregar O teleporte O Elite Já tinha morrido Então o posicionamento Aí Cobrou aí Do jogador coreano Vamos pro segundo mapa Em breve Pra vocês Tentou passar Vamos pro segundo mapa